Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou testar experimentos fantásticos que vocês me mandaram nesse Instagram aqui Eu vou testar, vamos descobrir se são reais ou fakes Vai lá no Instagram aqui, me mande vídeos lá pra eu testar que você vai aparecer nesse vídeo aqui também Outra maneira de aparecer nesse vídeo do canal, você só vai responder esse desafio nos comentários Deixe o like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com um amigo Que você também pode aparecer no próximo vídeo E as pessoas que fizeram isso lá no último vídeo foram essas pessoas aqui Snow, Altivo Gamer, Patrick Santos, Canal Simon FF, AW7 e Ana Paula Silva Se quiser aparecer no próximo vídeo, só vai lá nesse Instagram aqui, como eu já falei Me mande vídeos lá, ou responde esse desafio, deixe o like e compartilhe com um amigo E bora começar testando o primeiro truque de hoje Quem me mandou esse vídeo aqui foi o Igor Souza, lá no Instagram Vai lá ver o perfil dele, me mande nesse Instagram aqui também vídeos Se você quiser aparecer no próximo vídeo também E bora ver o que ele mandou pra gente Aí, o cara pegou fósforos e começou a macetar as cabeças Tirando a polvorazinha da cabeça dos palitos de fósforo Juntou bastante Depois, começou a raspar a lateral da caixa de fósforos Onde a gente risca os palitos ali, tá ligado? E aí, tá juntando juntamente com as cabeças de fósforo que ele já tinha rapado E misturou lá pra virar um negócio só, tá ligado? E agora ele pegou esse pó Colocou dentro de um pedaço de papel higiênico Porque ele botou um CD pra fazer um corte Peraí que ele rebota ainda Botou lá e fechou e disse que fez um estala-salão Jogou, pá, pipocou Que massa Bora lá testar pra ver se funciona Bora testar isso aqui Papel toalha ou papel higiênico Cortar no quadradinho Pega agora aqui a nossa cabeça de fósforo batido Com raspa de lateral de caixa de fósforo Jogamos aqui dentro do negócio Com força dá um estralão, um pipoco Bora lá de fora testar isso aqui Calma, calma, calma Mas antes de ir lá de fora testar isso aqui Que eu acho que vai dar muito bom Por favor, para tudo que você tá fazendo E deixa o like aqui embaixo Deixa o like Você não tem ideia, vai ajudar muita gente, velho Vamos bater um recorde de like nesse vídeo aqui agora Deixa muito like aí Pronto, já conseguiu Bora lá fora então Testar o estalinho Ei Ei galera Acabou que caiu um sem querer E sabe o que funciona Caiu da mão Eu vou jogar esse bem alto Vou jogar pra cair aqui, ó Joguei Eita, louco Funciona Olha lá o Guilherme Pegou no microondas lá suas coisas Como sempre Um papel crepom Da cor azul E uma tigela Ferveu uma água Colocou água dentro da tigela Colocou papel crepom E colocou uma capinha De celular transparente Olha lá Agora ele tirou a capinha E... A capinha pintou com papel crepom Que da hora Só que o vídeo que ele reagiu A gente vai ficar no mais top ainda Capinha A gente vai conseguir deixar mais bonito Bora lá testar Aqui estamos com a improvisação da panela No fogão Queimando já Vamos colocar água dentro da panela E agora um papel crepom Vamos colocar muito aqui dentro Pra ele passar toda a cor pra água Eu acho que eu coloquei papel demais E pouca água Vou deixar fervendo um pouquinho aí Aqui já estamos com a capinha Olha só Transparente Bora ver Bora deixar ferver aqui Daqui a pouco a gente volta Agora bora colocar a capinha aqui dentro Já tá fervendo um negócio aqui né Acho que é melhor tirar o papel Mas vou colocar a capinha lá por baixo primeiro Agora que a capinha está aqui mergulhando No seu banho de água Com papel Papel folha A gente vai deixar daqui um tempinho Daqui a pouco voltamos Quando tiver Pronto Hora da gente descobrir o que aconteceu A gente já apagou o fogo aqui né Deixou um tempo e ferveu Até meio louco Eu acho que vai ficar transparente ainda Eu acho que o corrente não vai ser suficiente Bora puxar pra testar Caraca velho Impossível Olha isso Pera aí que eu vou lavar ali e revolta Olha só que top velho Ficou muito azul Ficou muito bonito Vou fazer nas outras capinhas transparentes Que eu tenho pra testar E funciona Bora ver O cara perguntou aqui Verdade ou mentira Pegou uma chapinha de cabelos Uma notinha fiscal de mercado Que a gente compra um negócio Que se queimou né E eu disse que vai passar na notinha O que que acontece? Ô louco Apagou tudo que tinha escrito na notinha E a notinha fica vermelha Depois vai ficando preta Até ficar escuro Que da hora Bora testar pra ver se que funciona Então aqui com a notinha né De mercadinho Que a gente compra E aqui uma pranchinha de cabelo Esquentando já na temperatura Quentona Vai 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 Bora testar Primeiro vou passar só na pontinha Pra ver se Eita Já foi? Caramba Meio Impossível Você tá vendo isso aqui Não é fake não Vai passar de novo Será que é porque o papel De alguma coisa? Esse papel De alguma coisa Pra ser assim Eita que top O truque é real Gostei bastante E funciona Olha lá o Guilherme de novo Ele pegou um Um ovo cozido E disse que tem um jeito fácil De tirar a casca Deu umas quebradinhas no ovo E passou Enrolou em uma fita Enrolou na fita E depois Deu umas quebradinhas E na hora que ele começa A puxar o ovo de volta Da fita De repente Começa a descascar o ovo E o ovo sai Completamente descascado Da fita E a gente fica aqui Sofrendo pra descascar Ovos cozidos Bora testar Esse aqui que eu vou usar muito Aqui estamos com o ovo cozido Tá quentinho ainda E a nossa fita Bora encostar aqui Pra gente ver se a gente consegue E quebrar ele primeiro Então eu prendi uma colher Calma aí Vou pegar uma colher Bora que dá umas quebradicinhas Aí, aí, aí Agora a gente vai dar uma enrolada na fita Agora é a hora da verdade Bora descobrir Mas você acha que vai Dá certo? Acho que vai Deixa eu dar uma apertadinha aqui Pra ele grudar mais Eu acho que não vai dar Sai tudo não Bora ver Opa, acho que não deveria Nem ter passado duas voltas Bora ver Caraca, velho Que da hora O nosso ovo ficou completamente inteiro E é isso aí O truque funciona Bora pro próximo Aí, o cara comprou um cadeado E disse que ele vai conseguir Abrir o cadeado De uma maneira diferente Ele pegou a chave, né? Jogou a chave fora Como se tivesse realmente Perdido a sua chave Aí o cara pegou Uma caixinha de fósforo E começou a raspar A pólvora do fósforo Da cabeça do fósforo E juntar bastante Depois de um tempo, né? Com o cadeado trancado Ele pega o cadeado E dentro do buraquinho da chave Ele começa a meter Pólvora de palito de fósforo Lá dentro E ele começa a achar Meio duvidoso isso aqui Mas a gente vai ter que testar Aí, por fim Ele pega uma cabecinha de fósforo Encaixa no buraquinho Do cadeado E diz lá que ele vai acender E quando pegar fogo Vai acender Ah, ali Abre o cadeado Olha lá Ele vai acender E acendeu Já viu um cortezinho ali Parece na imagem Mas a gente vai ter que testar Pra ver se é verdade mesmo Bora lá pra ver Se abriu mesmo Compramos um cadeado Olha só aqui, né? O cadeado normal Que tá travado Se a gente apertar a chave Que dentro do buraco E girar Ele abre A gente fecha de novo Tá vedado Vou jogar a chave fora Como se tivesse perdido Bora pegar aqui, ó Pegamos os fósforos Igual o cara fez lá Fizemos um pozinho Vem cá ver Um pó bem fininho Agora a gente vai pegar Esse pó fininho E jogar dentro do buraco Do cadeado Agora a gente vai colocar A cabeça aqui dentro Pra ser tipo O pavio do fósforo Agora a gente vem E coloca fogo aqui Mas calma aí Que eu preciso Me preparar Prontinho Aqui estamos com Um fazedor de fogo Vai Deixa eu tirar mais um pouquinho Que tiver mais alguma coisa Lá dentro 4, 3, 2, 1 Não Não abriu Eu já imaginava É fake Não funciona Olha lá O cara pegou uma proveta Colocou jabão líquido Que é sabão líquido Uma gotinha só Hum Água oxigenada De 40 volumes Colorante vegetal Opcional Colorante vegetal Ah a gente só tem Colorante alimentício Não sei se é a mesma coisa Mas bora usar o que tem aqui Pra ver se vai mudar alguma coisa E por fim ele pegou O que que é isso? Levadura O que que é levadura? Pesquisei Lá depois né Ele pega a levadura Que é fermento químico Coloca lá dentro também E do nada Começa a surgir uma pasta De nem elefante Subiu uma espumona quente Olha lá que loido Bora testar também Pra ver se vai dar certo Bora gravar a veracidade Isso aqui Peguei um sabão líquido né Igual o cara lá Vamos colocar aqui dentro Água oxigenada Quantos volumes você comprou? 40? É Vamos botar agora Água oxigenada Opa Pigmento azul Ó Ele já abriu até Misturadinho Pra ficar tudo azulzão Tá bonito? Agora Vamos abrir o fermento De biológica E vamos jogar lá dentro Bora ver se vai Misturar mais um pouquinho Joga o fermento todo lá dentro Mistura mais Eita Aqui tá subindo Um bagulho doido Aqui mesmo Pega o prato 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 Pega o prato Nossa que cheiro ruim Calma calma Muito top O truque é real E funciona Olha lá O cara pegou um saquinho de geladinho Aquele Como é que se diz O nome na sociedade é Como é que é? Gelinho Gelinho Pendurou lá com água Em uma linha Acendeu uma velha embaixo E vai estourar o saco Provavelmente né Estourou não Diz que o fogo não Conseguiu queimar o plástico Sendo que o plástico é fininho Isso acontece Por causa da ebulição Não sei o que lá E tal Por causa da água Mas é meio difícil Isso aqui Isso é verdade né Bora testar pra ver Se funciona Aqui ó Um sacão de geladinho Agora a gente vai encher de água E já volta Aqui está o sacão de água Agora a gente vai fazer O próximo passo Que é montar uma base Aqui com arame E amarrar o saquinho Aqui em cima Entendeu? Agora estamos aqui Com a vela na base E vamos colocar abaixo Do canudinho Certei uma altura Eu nem acredito Que deu Só vou abaixar um pouquinho Agora a gente vai acender Aqui né Pode ir Aí Aí Bora esperar agora Pra ver Só que o vento Tá rascando tudo aqui Vai estourar aqui A gente vai molhar Tomar um banho Bora ver Bora deixar a água fermer Pode acabar estourando Porque se esquentar muito Cria pressão Velho que top Não quer queimar o plástico Realmente está dando certo Mas bora esperar esquentar a água Tem que criar pressão E expandir o plástico Bora ver o que que der Eita Agora começou a furar o saquinho Depois de um tempo Muito tempo esquentando Acabou de fazer um jato E o jato está apagando a vela Eu acho Eita que droga hein Tá usando bem pertinho no máximo É Acabou furando o saco Apagou a vela Mas você viu que funciona Só não pode deixar muito tempo Vamos fazer o mais top agora Estou aqui com um fazedor de vapor Um secador de cabelos E um preservativo Pra gente montar o experimento Antes de fazer o experimento Eu queria que por favor Você parasse agora por 5 segundinhos E deixe o like aqui embaixo Você não tem ideia do quanto o like Ajuda a gente a produzir novos vídeos aqui Bora botar uma meta de muito like nesse vídeo aqui Pra mim ver que vocês são top Bota o like aí por favor Vai ajudar muito Pronto Bora lá fazer Vou colocar a essência aqui no vaporizador Que eu acho que está acabando Aqui estamos com o vaporizador já bom Não tem gosto de mato Beleza Bora seguir A gente vai colocar o preservativo aqui Pera aí O preservativo na boca do secador Tá ligado Bora ver se o secador tem potência pra encher Vou apertar aí 3, 2, 1 O louco enche muito rápido velho Que top Só que agora a gente vai fazer o seguinte Uau A gente vai fazer o seguinte A gente vai soprar o vaporizador E vou ligar o secador Pra encher o negócio aqui Então agora você viu o que que acontece né Agora a gente vai colocar aqui Como eu tinha falado Na boca da garrafa do secador Vou fazer isso aqui agora Mas antes da gente testar Por favor se você ainda não deixou o like A gente peça mais uma vez Deixa o like aqui embaixo Vai ajudar a gente de uma maneira Fala aí Que você não tem ideia Vai ser O like vai ser excepcional nesse vídeo aqui Bora lá fazer vai Você aperta o botão aqui pra ligar na hora que encher Caraca olha só o tanto velho Ficou muito branco Olha só Bora fazer de novo agora Um, dois, três e Bora É isso aí Bora Se quiser aparecer no próximo vídeo do canal Vai nesse Instagram aqui Me mande vídeos pra eu testar Ou então Responde desafio nos comentários Deixa o like aqui embaixo Compartilha esse vídeo com um amigo Por favor deixa o like Que ajuda muito Por favor Valeu